Música Boa noite caros amigos, caros telespectadores, que bom que você está aqui conosco. Estamos mais uma vez com você aqui em mais um programa, janela aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E hoje nós vamos dar espaço a um tema que a gente gosta demais, que é mariologia. Que bom sempre falar de Nossa Senhora, a nossa cidade mariana por excelência, a cidade do Sírio de Nazaré. E hoje nós estamos recebendo duas grandes pessoas importantes, duas pessoas de peso. Hoje estamos recebendo o professor Salvatore Perella, que é um mariólogo, estudioso, conhecedor de Nossa Senhora. Tem um currículo muito grande que está aqui conosco, daqui a pouco eu vou ler aqui o currículo dele, mas já vou saudá-lo. Professor Salvatore, boa noite. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso janela aberta. Ele é italiano, está aqui passando por Belém e veio aqui conosco no nosso programa. Seja bem-vindo. Graças. Certo. Estamos também recebendo aqui o Daniel Afonso, que também é um estudioso de Nossa Senhora. E está acompanhando o professor Salvatore, que vai ficar aqui conosco para falar, para responder um pouquinho também. E também para fazer a tradução para nós. Obrigado, Daniel. Seja bem-vindo a Belém. Muito obrigado. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer, ele é todo meu. E o professor Salvatore, para quem não conhece, é um grande estudioso. Ele é presidente da Pontifícia Faculdade Teológica Mariano de Roma, é reitor geral, na verdade, dessa faculdade. Ele é conselheiro para a Congregação para a Doutrina da Fé. Ele foi e integrou a comissão do Papa Bento XVI para a questão de Medjugorje. Faz parte do Conselho Diretor da Pontifícia Academia Mariana Internacional. É presidente da Associação Mariológica Interdisciplinar Italiana. Escreve no jornal famoso, o Losservatore Romano. E já escreveu 24 livros e muitos artigos. E foi professor de muitas pessoas também famosas. E que o nosso, o Padre Wirenberg, que já esteve aqui conosco, ele articulou também a visita aqui do Padre Salvatore aqui conosco. Ele estava visitando lá em Recife, também a Católica de Recife. E o Padre Wirenberg articulou a visita do Padre Salvatore aqui em Belém. E quem a gente agradece aqui é o Padre Wirenberg. O Daniel Afonso também é doutor em Teologia Dogmática. Também diplomado em Arqueologia Cristã. Ele é especialista em Mariologia também pela Mariana. Foi aluno, né? Aluno do Padre Salvatore. Quando é aluno, sempre é aluno, né? Exato, toda a vida. Sempre é aluno. Escreveu uma tese, Maria aos Pés da Cruz, né? Nos escritos da Adriana von Speyer. E também é sócio-correspondente da Pontifícia Academia Mariana Internacional. São 12 estudiosos e conhecedores de Nossa Senhora. E assim, o que o Padre Perela e Daniel perguntar, começar a perguntar. Qual é, hoje, na modernidade, qual é a importância do culto, hoje, à Nossa Senhora? O que significa, hoje, a gente cultuar, cultuar a Nossa Senhora, rezar a Nossa Senhora? Quest'anno, 2017, noi celebriamo, ricordiamo, un avvenimento importante per il cristianesimo. Cioè, 500 anni dalla reforma di Martino Lutero. In questo contesto, la questione mariana è importante. Este anno, em 2017, nós recordamos, num contexto eclesial muito importante, são os 500 anos da reforma de Martino Lutero, onde a questão mariana é muito importante. Se brerebbe una questione secundaria, perciò non abbiamo ancora tutte le luci necessarie per fare luce sul volto di Maria, la madre di Nostro Signore. Poderia parecer uma questão secundaria, o facto de non termos ainda todos os instrumentos para conseguir colocar uma luz sobre aquilo que é o culto da mãe de Nostro Signor. In questo contesto, quindi, di ricordo di una separazione sempre dolorosa, la persona, l'opera e il significato di Maria, richiama tutte le chiese a porsi la domanda. È utile Maria per noi? Neste contesto di separazione, che è sempre doloroso, coloca-se a quest'anno a tutte le igrejas separate. O culto a Maria è importante? L'importanza del culto mariano nasce da una volontà non umana. Secondo la dottrina della Chiesa del Concilio Vaticano II, il fondamento di questo atteggiamento dei cristiani, particolarmente dei cattolici, sia ortodossi, sia romani, sta nel fatto che Maria è parte del testamento del Signore Gesù. Tutti i cristiani dicono, con più o meno serietà, noi abbiamo come punto di riferimento Cristo e la Sua parola. Tutti i cristiani dicono, con più o meno serietà, il nostro punto di riferimento principale è Cristo e la Sua Palavra. La parola di Cristo, che è parola del Padre, parola di Dio, ci dice chiarissimamente il posto di Maria nel mistero cristiano. Il mistero cristiano non è teoretica, non sono parole umane, ma il mistero cristiano è una realtà, una realtà che supera tutti, supera tutte le Chiese. Il mistero cristiano non è una questione teoretica, non è una questione di bellas parole, ma è molto più profonda. Viamo per un mistero che è una realtà che supera largamente tutte le realtà, anche ecclesiari, dal punto di vista cristiano. I fratelli protestanti ci dicono, ci rimproverano, di basare il culto a Maria su una tradizione non evangélica. Diàlogo ecumènico non significa ceder Con tutto il rispetto per la riforma protestante, a cui anche noi dobbiamo tanto, Dobbiamo dire che la persona di Maria è inserita per volontà di Dio in quella struttura, in quella realtà, in quella armonia della fede che chiamiamo storia della salvezza. Ecco allora che Paolo, che è il dottore della fede cristiana, non parla di Maria, direttamente. E' questo perché Paolo, che è considerato il dottore della fede cristiana, non parla di Maria direttamente. Ma ne parla in un unico testo, che è fondativo della riflessione e dell'atteggiamento cristiano nei riguardi di Maria. Contudo, fa una referenza, appena in un testo, che acaba per essere la fondamentazione di tutto quello che è il desenvolvemento del pensamento acerca di Maria, portanto, della Mariologia, nella Igreja. Questo testo è Galati 4, 4, 6. E' un testo bellissimo, perché ci fa entrare, seppur con discrezione, nella profondità del mistero di Dio. Este testo è la carta aos Galatas, capítulo 4, versicolo 4 a 6, che ci fa entrare nel intero del mistero, anche che di una forma un po' contida. Entrare nel mistero non abusivamente, ma entrare nel mistero significa che io, credente, che io, discípolo della parola, mi lascio guidare dalla parola di Dio per cogliere le novità, le grandi cose di Dio. Entrare nel mistero non significa possuì-lo. Entrare nel mistero significa entrare nella realtà in cui io, come credente, recebo quello che Dio mi vuole dare a través della sua Palavra. E allora, i termini della questione sono semplici, ma noi abbiamo perso il gusto e la ragione della semplicità. Gostermi la questione sono abbastanza semplici, ma noi, allungo del tempo, perdiamo molta nostra sensibilità in relazione alla semplicità. Noi mortifichiamo la parola di Dio con le molte parole umane, le molte parole delle stesse chiese, che spesso e volte non hanno consapevolezza che è la parola che dà noi parole. Noi mortificiamo muitas vezes la Palavra di Dio con todo un acrescento di Palavras umane che a partire da varie igrejas sai sem nos apercebermos che è la Palavra di Dio che dà forma alle igrejas. Ecco allora, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò, inviò il suo figlio, nato da donna. Agora, a citazione, portanto, da Carta aos Gálatas, quando venne la plenitudine dei tempi, quindi Dio enviò il suo figlio, nascito di madre. La pienezza del tempo, cosa significa per il cristiano di oggi? Quando noi abbiamo problemi col tempo, non siamo noi più a vivere e gestire il tempo, ma siamo schiavi di un tempo hyperveloce, un tempo che ci fa perdere il senso, anche di Dio. nella situazione attuale, nel tempo che non ha più il gusto, dell'unica parola, che è verità e vita, quella di Dio. perderemo-nos nel tempo, perderemo il senore del tempo e della storia, perderemo-nos nella storia, e in una storia senza sentido, a partir daquele senore che è il senore e dà la vita. E qualora che Maria, la madre di nostro Signore, la discepola pellegrina, la donna della fede, la donna del cammino verso Dio, trova la sua ragione di essere, nella pienezza del tempo, come la piena di grazia. Ese, então, che Maria, a Mãe del nostro Signore, a perfeita discípula, a discípula che peregrina all'unico del tempo, eis, então, che incontra il suo lugar nella storia di grazia di Dio per con gli uomini. La pienezza di grazia significa che Maria è, come tutte le creature, quindi anche noi, con tutto il nostro peso, non fisico, il nostro peso di peccato, di limite, di fragilità, bene, noi veniamo riempiti dall'amore e dall'agape divina. Cheia di grazia significa, então, che noi, criaturas, non solo Maria, ma anche noi, anche che abbiamo tutti i defeiti che noi abbiamo, che Dio ci offre questa grazia, che ci permette di essere inseriti in questo agape, in questo amore di Dio per con gli uomini. E qualora che la pienezza del tempo, la pienezza di grazia, che vengono significati, che vengono rinnovati da colui che è pienezza di divinità, Cristo, trovano la ragione di essere per fondare cristianamente il discorso su Maria, madre di nostro Signore. quindi, il tema, É um empenho que ciascuna pessoa de fé, homem ou mulher, católico, ortodoxo ou protestante, deve ter a fidelidade à palavra de Deus. A fidelidade à palavra de Deus significa ouvir, ouvir, ouvir a palavra de Deus. E, em esse sentimento, reconhecer como Maria é uma das grandes obras de Deus. Neste sentido, qualquer pessoa dentro daquilo que a Igreja é cristã, seja católico, ortodoxo ou protestante, deve ter pelo menos esta visão, esta aproximação àquilo que Deus nos deixa, àquilo que Deus nos deixa como fidelidade à sua palavra e eis aí que se insere toda a questão mariana como fidelidade à palavra de Deus e como dom de Deus. Então, Nossa Senhora foi nos dada por Jesus. O culto à Nossa Senhora é aurido, é tirado, é nos dado por Jesus. Ele nos deu isso, né? Não foi uma coisa criada, inventada, tirada da cabeça de ninguém. É nos dado por Nosso Senhor. Isso que o Senhor está nos dizendo, Pai. Devemos completar este seu pensamento, devemos completar esta conclusão com uma forma de fazer higiene ao pensamento, fazer higiene à fé, para conseguirmos separar as águas. As últimas palavras de Cristo que os Evangelos anotam são Padre, nas suas mãos, consegno a mim mesmo, é o confiamento do Filho ao Padre, é a teologia da filiação, que trova em Cristo o seu significado, o seu valor, a sua direção para nós. As últimas palavras de Jesus na cruz são, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito, mas também o meu corpo, ou seja, o entregar-se completamente. E isto funda aquilo que é a teologia da filiação. A partir destas palavras, destas últimas palavras que os Evangelistas anotaram, é a partir daí que se completa este discurso. Então, ser filho de Deus, no Filho de Deus, nos leva a reconhecer a mãe do Filho de Deus. E, então, a segunda palavra, que é, Dona, ecco o teu filho, filho, ecco a tua mãe. Ser filho de Deus, o facto de sermos filhos de Deus, portanto, a filiação, é completa com um segundo momento de Jesus, em que diz, filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Muito bem. Está gostando do nosso programa? A gente já vai continuar. O Padre Perela está explicando para nós, temos essas palavras do Evangelho, mostrando como é que esse culto a Maria foi nos dado por Jesus, e como nos Evangelhos a gente encontra toda esta explicação. Mas não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando do tema Mariologia. Estamos recebendo o Padre Salvatore Perela, italiano, especialista em Mariologia, reitor-geral da Pontifícia Faculdade Teológica Mariano de Roma, consultor do Papa Francisco, e também já ajudou o Papa Bento XVI, no caso do Miri Jogori, e o Daniel Afonso, que é doutor em Teologia Dogmática, também especialista em Mariologia. Estamos falando sobre esse tema maravilhoso, que muito nos toca e muito nos emociona. E estávamos, antes de chamar o apoio cultural, falando desta segunda palavra, né, que estava explicando para nós, Isaia é teu filho, Isaia é tua mãe, Padre Salvatore. Continua para nós essa explicação. Isto aqui, o que significa que ele nos deu Nossa Senhora, Jesus? Bem, então, procurando de coer a essência desta palavra de Jesus, não são palavras que nascem do afeto, mas são palavras que nascem do reconhecimento da parte do Filho de Deus, do seu nome de sua mãe, discípula da palavra, maestra de santa palavra. Portanto, esta passagem de João XIX, 25 a 27, não nasce a partir de um afeto de Jesus para com a sua mãe, mas a partir da própria palavra de Deus, da própria palavra de Jesus, que nos entrega a mãe como discípula da palavra, e discípula das santas palavras. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, é uma palavra santa, é uma palavra comunionária, é uma palavra que dá senso, e que motiva tudo o que a Igreja e as Igrejas propõem às pessoas de todos os tempos, também as que hoje. Portanto, as palavras de Jesus não são apenas meras palavras, são a palavra a partir da qual todas as igrejas se podem basear para propor aos crentes, propor aos homens deste tempo, aquilo que é a vontade de Deus. Então, acolher a Maria é dar a resposta, obedecer, acolher aquilo que é a vontade de Deus. Portanto, o culto a Maria não é o resultado de uma invenção de uma ou outra Igreja de um determinado tempo, mas é um ato de obediência àquilo que são as palavras de Cristo Salvador, e perante a qual as igrejas se devem colocar como obediência, porque é exatamente isso que propõem. Então, Maria entra na política pasquale de Jesus. Maria é, depois do Espírito Santo, que é o grande dono do amor do Padre, mas também do sacrifício de Cristo, Maria é dono pasquale, e como tal vai acolta, Maria, portanto, acaba depois do Espírito Santo, que é o grande dono de Deus, Maria, depois do Espírito Santo, acaba por ser um dono de Deus para nós, em que a sua pessoa não vá nem minimizada, nem exaltada, mas é colocada no justo local, no justo papel, como proposta para nós, a partir daquilo que é a obediência à palavra de Deus. Eu sou um frate, servo de Maria, e aqui no Brasil, graças a Deus, cê anche a presença de questi fratelli servi de Maria. E bem, nós servi de Maria abbiamo compreso uma coisa per nós importantíssima. Eu sou servo de Maria, e graças a Deus aqui no Brasil, existem vários conventos dos servos de Maria, sou apenas um frate servo de Maria, e nós conseguimos, de alguma coisa, de alguma forma, continuar a transmitir uma palavra importantíssima de Deus em relação a Maria. dinanzi alla volontà di Gesù, ecco tua madre, ecco tuo figlio, il servo di Dio, il servo della parola, e lo siamo tutti per il battesimo, obbedisce, sì, signore, avenga la tua parola. perante a palavra, a palavra de Deus, eis a tua mãe, eis o teu, eis o teu, o teu filho, nós somos, em primeiro lugar, servos da palavra, que devemos obedecer esta, esta palavra, e dizer, em primeiro lugar, eis-me, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então, não tem sentido, muitas vezes, nós escutamos essa ideia, porque Maria, Jesus não basta, às vezes temos muita, no Brasil, a gente, não conheço, a tradição protestante, europeia, mas, nós, brasileiros, temos, é um pouco esta, temos esta questão muito forte, com a luta, às vezes, podemos usar essa expressão, com uma questão protestante, só Jesus, para que Nossa Senhora, só Jesus basta, quer dizer, então, não tem senso, porque, na verdade, Maria não afasta, ninguém de Jesus, ao contrário, Maria faz parte, do mistério, de Jesus, é isso, padre Perrella. que lhe está a dizer? Então, eu digo a todos, catoristas, protestantes, ortodossos, não devemos, despedir, o dono de Dio, não está a nós, judicando, a voluntade de Dio, Maria entra, no dispositivo, da voluntade de Dio, não porque, piace aos católicos, ou porque, não piace aos protestantes, mas porque, é a aderença, à la voluntade, dell'única parola, que conta, é a parola de Dio. Portanto, nós não podemos, nós não podemos, de nenhuma forma, botar na terra, aquilo que é, o dom que Deus nos faz, a partir da Páscoa, e esse dom, independentemente, da igreja, a que se pertence, ou independentemente, de se pensar, que é desta ou daquela igreja, nós devemos, e continuamente, a colocar as nossas raízes, e obedecer, a partir daquilo, que é, a política, já se utiliza esta expressão, a política da Páscoa, o dispositivo de Deus, por vontade de Deus, do mistério, o dispositivo que Deus colocou, à nossa frente, oferecendo-nos a sua mãe. Então, é que a obediência, se torna, interreligioso, valore, inter-ecuménico, eu não posso, obedeir, a la parola de Dio, cercando de, togliere, la totalità, nella parola de Dio. Portanto, a questão, a questão, coloca-se nestes termos, a obediência, é inter-ecuménica, inter-eclesial, portanto, entre as igrejas, que eu não posso, me colocar, perante a única, palavra de Deus, colocar-me apenas, a tirar aquilo, que me convém, mas devo olhar, para a totalidade, desta palavra, e é perante esta palavra, que eu, cristão, me coloco, e a qual eu obedeço. c'è una idea sbagliata, perché è conoscenza sbagliata, secondo cui, il culto a Maria, viene dopo il culto dei martiri, errore madornale, non è così? Existe un erro crasso, em que se pensa, de alguna forma, que o culto a Maria, surge, após, o culto aos martiri, e este è un erro, seja de falta, de conhecimento, e oggi, una vez, già abbiamo studiato, sobre a questão, di pura ignoranza. Quer dizer, o culto a Nossa Senhora, è un culto primitivo, da Igreja Catòlica, iniziale, iniziale, non della Chiesa Catòlica, non della Chiesa Catòlica, della Chiesa Cristiana, della Chiesa Cristiana, perché il Cattolicesimo, l'Ortodossia, il Protestantesimo, eccetera, eccetera, sono sempre posteriori, al nucleo fondante, che è la Chiesa delle Origini. Agora, este culto a Nossa Senhora, culto mariano, che iniziale, da Igreja Cristiana, dos padres da Igreja, che è falato, constituido dos padres da Igreja, forte, che sempre si iniziò, perché che questo è un motivo di conflitto dopo? Se era un culto iniziale, se era chiaro per i padri della Igreja, perché il culto a Maria è un motivo di separazione, di dissidenza nella Reforma Protestante? Chiariamo un fatto fondamentale. Maria non è motivo di divisione. Devemos clarificar questo punto. Maria non è un motivo di divisione. Sarebbe una bestemmia. Sarebbe illogico pensare che la madre del Signore sia lei motivo di divisione. No. Lo siamo noi, nelle nostre pratiche. E allora, tornando alla questione delle origini, se il culto mariano è stato inventato dai cattolici, si dice, se il culto mariano è forma degenerata del cristianessimo genuino, non si spiegherebbe e non avrebbe senso quanto ci dice il Vangelo di Luca. Portanto, se il culto a Maria è qualcosa che fu inventato per i cattolici, è una degenerazione, diciamo così, a partir del culto della Igreja, non teria sentito le parole del Vangelo di Luca? Il Vangelo di Luca utilizza due parole importantissime. Benedetta tu fra le donne, seconda parola, beata te che hai creduto, in queste due parole c'è la chiesa delle origini. Luca dice-nos, temo portanto due parole, bendita tu entre le testi e isto già transparece nel Evangelho di Luca. Ora, nel dialogo ecumenico sempre più si entra con modestia, con attenzione, con rispetto nella parola. No Evangelho di Luca, portanto la comunità cristiana entra sempre con reverenza e con rispetto perante la Palavra di Deus. E la parola di Dio è chiara. la comunità apostolica riconosce la beatitudine di Maria. E a palavra è clara, a comunità apostolica reconhece a benaventuranza di Maria. E la beatitudine di Maria sta nella sua fede, nel suo eccomi, nel suo dire, sono a tua disposizione. E a benaventuranza di Maria sta nella sua fede, sta nella sua obediienza quando dice eis-me, sto qui, sono servo del Senhor, per obedecer a tua palavra. Quindi, se Maria è la beata per la fede, ella è, come ciascuno di noi è beato nella fede, ella è, se ha fede, da mesma forma che nostra senora è ben aventurata per la fede, anche noi siamo ben aventurati per la fede, se la temos, tal come nostra senora ha fede, la conseguenza è logica, è la logica di Dio, Maria è la benedetta dell'altissimo, portanto, a conseguenza è logica perché è logica di di fronte a questa benedetta beata, possiamo noi essere gelosi di lei? Perante esta ben aventurata Maria, noi podemos ter inveja di Nossa Senhora. Per questo i padri della chiesa dicono che Maria ha sciolto il nodo di Eva per l'obbedienza e per la sua santità. Por isto os padres da igreja dizem desde o inicio che Maria desatou o nodo di Eva pela sua obediência mas também pela sua santidade. Quindi non dobbiamo avere paura di dare aderenza alla parola di Dio. E non possiamo instrumentalizzare la parola di Dio per motivi confessionali. E non podemos instrumentalizzare la parola di Dio per quest' confezionale. I cattolici riconoscono alla riforma di Lutero e a ciò che segue. Os cattolici riconoscem a riforma di Lutero e aquilo che se seguiu. La grande importanza che si danno solo verbo, sola gloria, soli Deo gloria. Aquilo portanto a grande importanza só a palavra só a gloria, de Deus. E in questa sola scrittura noi vediamo la decisività della parola nella vita del credente. E in questa sola scrittura apenas a scrittura noi vemos a decisività da decisão na vida do crente. E il grazie che la chiesa cattolica dà fa ai fratelli della riforma. E este è il obrigado che a igreja catolica fa perante os irmãos da reforma. Ma c'è la reciprocità. Ma c'è la reciprocità. La chiesa catolica capisce bene che dire venerazione a Maria significerebbe rendere una ferita soli gloria. A igreja catolica reconhece que dir veneração a Maria seria tornar a ferida apenas gloria a Deus. E Maria Maria Nazareth è la donna che vive ha vissuto la fede per prima Maria Nazareth aquella che vive e viveu a fé in primeiro lugar nella fedeltà nella carità nella fermezza na fidelidade na carità e na firmeza queste tre qualità oggi sono molto fragili tra tutti i credenti non c'è supremazia del protestante sul cattolico del cattolico sul protestante su l'ortodosso Papa Francesco giustamente ci richiama a raccogliere le sfide dell'oggi delle chiese nel mondo e queste sfide quali sono? Essere riconosciuti come persona la persona è il mago dei e qual è qual è este grande desafio ser reconhecido come pessoa perché è l'imagine di Deus e Maria è l'imagine dell'uomo gradito a Dio e Maria è l'imagine deste homem che è agradabile a Deus ci 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 porta alla bellezza dell'uomo delle origini e o che che a bellezza do homem nas origens. E di fronte alla bellezza, c'è lo stupore. E perante a beleza, existe apenas o espanto. C'è l'amore. Existe o amor. C'è la gratitudine. E a gratidão. Grazie a Dio. Graças a Deus. Muito bem. Muito bem. Sempre falar de Nossa Senhora sempre é maravilhoso, porque ela nos mostra esse modelo cristão, esse modelo de fé, esse modelo de cristã e de coisas maravilhosas que Deus nos dá. Temos muita coisa para falar ainda. Temos apenas mais um bloco. Queria depois perguntar ao Padre Pereira sobre as aparições. Acho que são coisas importantes para nós. Ele participou da comissão que estudou Medjugorje. Sei que gosta das aparições. Então sai daí. No terceiro bloco a gente vai falar sobre as aparições com o Padre Pereira. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Recebendo o Padre Salvatore Pereira, que é reitor-geral da Pontifícia Faculdade Teológica Mariano de Roma. E o nosso Daniel Afonso, que é doutor em Teologia Dogmática, que está aqui fazendo a tradução. Eu pergunto a Daniel, como é que você começou o seu trabalho de paixão por Nossa Senhora também? Como é que foi isso na tua vida? Para além da minha família, que tudo começou na minha família, em cerca de 2006 encontrei um frado brasileiro, o Frei Rafael Maria Altamir, um monge Beneditino em Fátima, que me falou acerca da Mariologia e a partir daí foi amor à primeira vista. Até hoje. É sempre encantador estudar sobre a Nossa Senhora. Muito bem. Padre Salvatore, as aparições, qualquer aparição, ela sempre gera, causa muita especulação, dúvidas, pensamentos. Como é que a Igreja vê, estuda as aparições? Qual é a posição da Igreja perante as aparições? Faço esta pergunta ao Senhor, porque nossos telespectadores têm muita curiosidade sobre isso, até porque é comum, às vezes, a gente escutar e receber mensagens e ouvir as pessoas. Eu vejo Nossa Senhora, eu vejo alguém, eu vejo... Há muitas pessoas que veem muitas coisas e, geralmente, as pessoas veem Nossa Senhora. Qual é a posição da Igreja perante as aparições? Depois a gente vai falar especificamente sobre Medjugorje. As aparições são um grande tema e são uma grande sofferença. As aparições são um grande tema e um grande sofrimento. As aparições, se vêm da Dio, porque é Dio que dispõe as aparições, as aparições se vêm da Deus porque é Deus que dispõe as aparições, são uma comunicação do Céu. São uma comunicação do Céu. Nós somos na civilidade da comunicação, temos sensibilidade para a comunicação, mas não sabemos comunicarmos entre nós. Nós pertencemos à civilização da comunicação, temos uma grande sensibilidade para a comunicação, mas não sabemos comunicar entre nós. E Maria, que apare, é l'artista de la comunicazione del Céu. Nossa Senhora, que aparece, é a artista da comunicação do Céu. Não dize as coisas da si, dize as coisas que Dio lhe dize. Não dize as coisas a partir de si, mas dize aquilo que Deus lhe diz. Céu um filo direto tra a parola de Dio, o mensagem de Maria e o seu propor-se nas visite. Maria vem a visitar o seu povo. Existe um filo direto entre aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que são as mensagens de Maria e o seu aparecer, de Nossa Senhora que vem visitar o seu povo. Existe um tema de hospitalidade. Porque quando falamos de aparições se dizem tantas asneiras. Se é sempre pro ou contra. Se é sempre a favor ou contra. Porque o juízo é o meu pessoal. sou eu a julgar mais ou menos um projeto que vem a partir de Deus. Por isso mesmo Maria que aparece não aparece normalmente nem aos doutores nem aos sabios. Mas aos poucos. Aos simples. Aqui continua a comunicação do Evangelho. E Maria que aparece que cosa nos diz? E Maria quando aparece o que é que nos diz? Primo, Dio não se dimentica de nós. Em primeiro lugar Deus não se esquece de nós. Nós temos bisogno de ser assicurados e rassicurados de esta atenção que Dio tem por nós. Nós devemos ser assegurados e sustentados desta atenção que Deus tem para connosco. Dizia Papa Benedetto do XVI Dizia a sua Santidade Papa Benedetto XVI Nós não estamos sozinhos. E cada pessoa para lá da questão das igrejas avverte dentro de si mesmo a questão de Deus. E as aparições marianas satisfazam esse desejo de ver Dio nos segos da sua presença. E estas aparições marianas satisfazem este desejo de ver Deus na sua essência? Vengono sempre da Dio as aparições se são verdadeiras vêm sempre a partir de Deus. Quelle que vengono dall'uomo são fruto ou de malatia ou de menzogna ou de aprofittação. Se vêm do homem estas aparições são sempre fruto ou da mentira ou de problemas psíquicos ou então do fazer dinheiro a partir destas aparições. Em um livro que eu scritto anos fa su questo argomento eu ho detto due parole. Le apparizioni que vengono da Dio sono un dono per la fé. Num livro que eu escrevi alguns anos atrás eu disse duas palavras nesse mesmo livro acerca das aparições as aparições são um dono da fé. Questo significa que non sono necessarie. Il dono o regalo non é un necessità ma é un moto dell'anima. Isto significa que não são uma necessità daquilo que se oferece não é algo do essencial contudo deixam um moto para a alma. Se eu amo é per me natural donare e donar-me. se eu amo é para dar e dar-me oferecer-me. E as aparições marianas são dono de Dio que ama e vuole ser amado. E as aparições marianas são don de Deus que nos ama e quer ser amado. E questo perché i messaggi di Maria sono per tornare a Dio penitenza e eucaristia vita fraterna preghiera soli Deo gloria. E é por isso que as mensagens das aparições marianas são este regressar a Deus na questão da penitencia na questão da eucaristia tudo isto para a maior glória de Deus. Le aparizioni mariane hanno come protagonista i vedenti. La chiesa se preoccupa ma queste persone che dicono di vedere anche la biblia lo dice no? Normalmente as aparições têm como protagonistas os videntes então a igreja preocupa-se mas estas pessoas quem são? Vedono perché vedono cosa vedono nessuno mai ha visto Dio se non il figlio che lo ha rivelato infatti noi non vediamo Dio noi vediamo la migliore amica di Dio e Maria amica di amica nostra si fa vedere a seconda del tempo a seconda delle persone e gente a seconda dei bisogni dell'uomo e Maria faz se ver de acordo com o tempo de acordo com os videntes e de acordo com as necessidades exemplos práticos Guadalupe 1531 Maria diventa índia por exemplo em Guadalupe em 1531 que Nossa Senhora torna-se indígena per dire o messaggio que índios sono filhos de Dio hanno dignità e Maria se veste de se stesse per attirare l'atenzione le apparizioni sono sempre a fatto di inculturazione del cielo para dizer aos indígenas que também eles são filhos de Deus e por isso mesmo aparece como indígena isto pelo que as aparições são sempre uma inculturação do céu na terra é um motivo sempre para inculturar-se preocupar-se com as pessoas e agora preciso falar de Medjugorje como foi o Medjugorje o fato de Medjugorje como é que a igreja viu Medjugorje eu um problema essendo estado judicia com os 16 membros da comissione pontificia eu sono tenuto ao segreto però não posso não dire um pensiero neutro eu tenho um problema dado que eu fiz parte da comissão eu estou sobre segreto pontificio contudo não posso deixar de dizer um pensamento bastante neutro tudo tudo que o homem toca pode rovinar então Medjugorje entra nessa dinâmica diversa entre rovinas e santificações e neste sentido Medjugorje entra nesta dinâmica diversa entre a ruina e a santificação nós vogliamo saber o nosso futuro siamo angosti do futuro nós queremos saber o nosso futuro somos angostiados por este futuro e volveremos ver nas apariciones como uma sorte de palla de cristal e ver o nosso futuro e queremos de alguma forma nas aparições ter como uma bola de cristal e ver o nosso futuro Fátima Terzo segreto o terceiro segreto famoso que qualcuno diz forse ce n'è um quarto porque não um quinto porque não um sexto que alguém diz bem de certeza que existe um quarto porque não um quinto ou sexto segredo o futuro é nelle mani de Dio e o homem e a dona de fé de sério se fidano del futuro de Dio o futuro está nas mãos de Deus e o homem e a mulher sérios sabem disto e confiam em Deus o nosso futuro nós o acreditamos por dono de Dio se nós sabemos dar a Dio a nossa resposta de fé se nós sabemos dar a Deus a nossa resposta de fé então eu não me preocupo del futuro tenebroso Maria não é la voce della paura la voce dell'ira de Dio Maria é la voce della bontà de Dio portanto eu não me preocupo em relação ao futuro porque Maria não é a voz do medo não é a voz da ira de Deus Maria é a voz da bondade de de Deus ora quando se parla de Medjugorje noi parliamo de um fenomeno internacional mediático soprattutto quando falamos de Medjugorje nós falamos de um fenomeno internacional e sobretudo mediático mas dobbiamo chiederci per non essere superficiali devemos perguntarmonos para non sermos apenas superficiais la gente que va a Medjugorje porque va a Medjugorje as pessoas que vão a Medjugorje porque que vão a Medjugorje que cosa trova a Medjugorje que non trova nella propria parrocchia que encontro a Medjugorje que non encontro na parrocchia il desiderio della cura della tenerezza dell'accoglienza del silenzio o desejo de tomar conta do silenzio da oração que muitas vezes non encontro nas suas paróquias le nostre comunità ecclesiali sono povere di fraternità as nossas comunidades eclesiais são muito pobres de fraternidade de acolhimento della differenza delle persone das diferenças das pessoas solo un cuore grande come quello di Dio e in Dio di Maria sa acogliere le differenza só apenas um coração muito grande como o coração de Deus e de Maria em Deus pode acolher estas diferenças ecco il mio grazie come credente come teologo a Benedetto XVI que ha voluto la commissione e esta é a minha ação de graças como teologo ao Papa a sua santidade Papa Vento XVI que soube colher estas expectativas perché indagare entrare e giudicare per quello che si può per la purezza della fe perché entrar pesquisar e julgar naquilo que se pode fazer tanto quanto se pode fazer è sempre feito con respeito alla pureza da fé e è un servizio alla fé così Papa Francesco quando ha mandato adesso l'arcivescovo poser a Međugorje perché possa studiare a nome del Papa soluzioni per la cura pastorale tanto é que atualmente Papa Francisco enviou a Medjugorje a Diocese de Mostar este bispo esattamente para julgar para pensar come è che se pode realizzare cura cura pastoral per estas pessoas e quindi significa che la Chiesa si preoccupa della pureza della fede che non sta nelle apparizioni ma sta nell'apparire di Dio nella nostra vita personale e comunitaria e isto revela quanto a igreja se preocupa em relação à pureza da fé que não está nas aparições mas está no aparecer de deus na nossa vida pessoal e comunitária e allora maria che dice dio che basta e é por isso maria nos diz que deus basta agradecer muito aqui ao padre perela e ao daniel pela participação porque sempre falar de nossa senhora é um grande uma grande alegria eu sempre desde pequenininho né digo aqui as pessoas querem saber desde sempre acostumado a uma devoção muito forte à nossa senhora e um cato sempre tem um amor muito grande a maria maria sempre nos acompanha cato lico significa universale significa allargare la mente e o cuore e nel cato lico deve entrare il tutto é la fatica de fé é la fatica de l'ecumenismo ma é anche acoglere questa sfida que l'uomo de hoje ci dá a palavra católica significa também universal ter um coração capaz de acolher todas estas dificuldades todos estes desafios que que a palavra de 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 como solução Papa Francesco e concluo ci dice que la fede non è propietà della chiesa Papa Francisco dice e concluo com isto que a fé non è propriedade della igreja ma è la chiesa che diventa serva della fede ma è a igreja che se torna serva e lo fa con l'insegnamento sempre fedele alla parola di Dio e falo com o ensinamento sempre fiel a palavra de Deus non per propria autoreferencialità non por autoreferencialità ma per mostrare come dice il concilio lumen gentium che Cristo è la luce delle genti ma para mostrar como diz a constituição do Vaticano II acerca da igreja lumen gentium Cristo è a luce dei genti e la chiesa fatica si impegna perché questa luce possa riverberare sul volto di tutti e a igreja trabalha sofre sustenta suporta esta funzione a fin de che a luz de Deus possa resplandecer na face de todos io auguro a voi brasiliani io vos desejo a vocês brasileiros che possiate sempre avere questa alegria possano sempre ter esta alegria perché Cristo è con voi Maria è con voi Maria è convosco domanda un po' cativa ma i brasiliani sono con 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 Maria grazie una una pregunta un bocadino traiçoeira ma os brasileiros sono con Cristo e con Maria si siamo sempre con Cristo e con Maria grazie daniel agradeço a você também muito obrigado pela participação estamos em cima da hora agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje poxa lá pudesse fazer mais um com padre Pereira mas não dá um grande abraço até a próxima semana tchau tchau